E vai começar a magacê! E ae, ceborréia pastosa, mano! Vamos aqui de Dante SMO, dessa vez estou indo sem nenhuma arma colecionável, então não tem corvete, não tem nada, o bagulho aqui é no pelo, PTU 80, nua e crua, um landal brabão, quase full, já, ó, pei, tá vendo como tá quase full? Segura esse landal! Ó, mano, eu achei que o cara era bot, mano, e o cara é player, mano. Então do outro lado a Delta não tá só com um... sozinha não, né? Mas vamos aqui, dominando o queijão. Já vamos, ó, pau! Ai, errei! Então toma! Protegendo o queijão? Eu tô sendo caçado, eu vou ficar aqui em cima, ó, flyerzão, mano! Protegendo na esquerda brabo, mano, com o Moses dele. O Liu, o Shin, opa, opa, acorda aí, com a caixa! Ó o outro, olha o outro, ó, pediu encomenda! Uh, errei! Toma! Cadê? Ali o Shin, mano, também! Salve! E o nosso bot brabo! Será que é bot ali? O que é bot, né? Vamos proteger aqui, ó! Tira esse veneno! Uh! Vamos voltar aqui pra minha posição ou vamos ajudar aqui o Liu? O Liu se vira sozinho, né? O cara é brabo demais, o cara é pró! Campeão aí da porra toda! Ai, melhor Diana da América Latina! Engole o meu carro! Ah, cara lá, bot brabo! Ah, como a equipe dessa aqui é fácil ganhar, né, mano? Olha a minha equipe, velho! Flyer joga muito! O Liu nem se fala! Ai, toma, 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 toma! Ah, mulher, que é nóis! O Shin, mano! Outro! De line pesada! Aqui só tem, mano! Só tem eu de trouxa! Toma! Vai! E eles me protegendo, mano? Aqui, mano, ninguém aguenta! Toma! Takatá! Uh! Ele roubou meu kill! Vamos aqui! Takatá! Takatá aéreo, mano! Você viu voadora, velho! Tipo, pulei demais! Takatá! Alê! Alguém pediu correios! Oh! Aqui, ó, cadê? Quero mandar aqui, sai daqui, que essa fumaça, seu maconheiro! Oh! Sai, que se você vai... Ô, senhora, as caixas voando! Ô, jogar de landau depois, quando ele já tá assim, parrudo, velho, fica da hora! Toma! Não errei! Toma, gente! É bom demais! É bom demais! Nossa senhora! Só na adrenalina, velocidade e sangue no zóio e fervor do veneno! Ai, sai pra lá! Uh! Morri! Pô, mas tava na hora já, né? Também, caramba, velho! E tamo desmerecendo ninguém, não, viu? Nossa equipe é muito mais forte mesmo, né? Muito mais upada e tal, então a gente não tá fazendo mais que a obrigação aqui! Nossa senhora! Toma essa caixotada! Então, a galera tá jogando aqui com a gente, mano! Não tô querendo humilhar ninguém, não, viu, gente? Respeito total pela galera da Delta aí, parceria! Os caras, gente boa! Sempre andando junto aí, se esforçando! Sempre contribuindo positivamente pra comunidade! Aqui é só entretenimento, viu, galera? Porque a partida é da hora! E quando eu me foda, eu também dou risada! E eu perco muita partida pros caras! Então, mano, respecte o bagulho aqui! É só game louco! Tá aí, mano! Se liga que da hora, meu Dutchman! Nossa senhora! Matei pra caralho com esse landau brabo, velho! Vamos até aqui, ó! 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 No pelo essa PTU80! Que delícia, mano! Que delícia! Se você gostou, deixa o teu like! Não se esquece de se inscrever no canal! Lembre-se que violência é só dentro dos games! Fui!